Tem que fazer um intervalo rapidinho? Não! Deixa eu falar com a Thaís Santana Você, homem, tá com quantos anos? 40, 45, 50 Já falaram pra você da tal próstata Que tem que, de repente, ir até um urologista? Hã? Falaram? Pois então, a Thaís Santana vai puxar a sua orelha Se você ainda não procurou um médico especialista É isso, Thaís? É verdade sim, Gilberto Por medo, preconceito ou constrangimento Que muitos homens deixam de fazer o exame de próstata E com isso, corre um sério risco de ter câncer E acabar com a vida assim, precocemente Só que a idade agora mudou de acordo com a lei É sobre isso que eu vou falar E também sobre este exame com o professor da PUC Paraná E também, ele é urologista do hospital Cajuru O doutor Fernando Meia Doutor, boa tarde, agora a idade para o exame subiu De 40 para 50, é isso? Exatamente, Thaís Essa semana houve uma mudança Por recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia Então nós urologistas devemos fazer o exame no homem A partir dos 45 anos Naquele homem que tiver o histórico familiar de câncer de próstata E nos homens que não tem o histórico familiar a partir dos 50 anos Então essa é a mudança Antes era 40 e 45 Então agora nós passamos de 45 e 50 anos Agora o que não mudou para muitos homens, infelizmente, é o preconceito Muitos deles têm essa resistência quanto ao exame de próstata Quando se comenta sobre o assunto Os homens, muitos deles já levam isso de uma forma pejorativa Infelizmente, porque talvez não tenha essa consciência Do tamanho da prevenção que pode existir com este exame, né doutor? Exatamente, ainda nós vemos no dia a dia do consultório O homem tendo dificuldade em nos procurar Em aceitar fazer o exame O exame é um exame extremamente simples, rápido, indolor Em que nós urologistas vamos poder detectar ou não a presença de um tumor de próstata Muito antes do que qualquer outro tipo de exame Então o toque retal, ele continua fundamental para o diagnóstico do câncer de próstata Assim como o exame de sangue Mas o exame de sangue, em momento algum, ele substitui o toque retal Então o toque ainda é o principal exame O que nós vemos também é que muitos pacientes acabam indo por a mulher ter forçado a citação Então nós solicitamos não só os homens, mas também as esposas, as parceiras Que continuem forçando o homem a procurar o urologista Principalmente a partir dos 45, 50 anos Para que nós possamos fazer esse diagnóstico de uma doença que vem crescendo A expectativa do INCA, do Instituto Nacional de Câncer É que nós tínhamos um aumento de 60% até 2015 E além disso, como a população está vivendo cada vez mais Nós temos uma população aumentando Então provavelmente nós vamos ter muitos mais casos ainda de câncer de próstata Na verdade, ele é o segundo no ranking em termos de câncer Perde só apenas por câncer de pele, é isso doutor? Exatamente, se nós considerarmos os câncer só de órgãos sólidos que nós chamamos Ele está em primeiro lugar em incidência e ele perde só em mortalidade para o câncer de pulmão Se nós compararmos com todos os tipos de câncer, ele fica em segundo perdendo só para o câncer de pele Ou seja, um motivo a mais para se preocupar, um motivo a mais para prevenir Um motivo a mais, já que a maioria dos cânceres quando são diagnosticados O câncer de próstata é diagnosticado em um momento precoce, através do toque, do PSA Ele tem uma chance de cura muito grande e com sequelas cada vez menores Porque os tratamentos têm sido cada vez mais atualizados Com possibilidades de cirurgia, de radioterapia, drogas novas que têm surgido E com isso nós temos alcançado a cura na grande maioria dos pacientes Certo, muito obrigada ao doutor Portanto, o pochão de orelha foi duplo Tanto o meu, não é os homens que nos acompanham Que são muitos que nesse momento acompanham o Balanço Geral, Gilberto E também do doutor Essa prevenção é sempre muito melhor do que ter que remediar E em muitos casos, pode não haver mais remédio Pode ser tarde Por isso a importância de fazer sim esse exame de próstata Principalmente aos homens que estão nos assistindo E às mulheres, para que pujem as orelhas, não é? Dos homens, para que eles continuem indo sim Fazendo essa prevenção, Gilberto Muito obrigado, Thais Santana